Ai, eu tô nervosa! Prazer, né? Nossa, como você tá? Graças a Deus, bem. Seu primeiro prêmio? Meu primeiro prêmio, muito feliz de estar aqui. Você mesmo? Tô, tô, de verdade. Tô muito feliz, é... Sempre assisti pela TV, assim, e hoje tá realizando, tá realizando, me sinto realizado de estar aqui, né? Você esperava que seria esse sucesso todo quando saiu do BBB? Quando entrou pro BBB, você imaginava, assim, que ia fazer uma fama, assim, maior? Ah, não dá pra imaginar, né? A gente fica lá dentro, a gente não sabe o que tá acontecendo aqui lá fora. Inclusive, era um dos meus maiores desafios, né? O que tá acontecendo lá fora, mas... Ainda mais passando por paredões, assim, mas não dá pra imaginar. E hoje, receber todo esse carinho, a minha maior missão é retribuir esse carinho e poder curtir, né? Essa vibe que é maravilhosa. Eu achei que tu ia sair na primeira semana, assim, no segundo. Também. Não, mas eu gostei muito de você no BBB. Tá vendo travessia? Não tô, mano, não tô. Ah, não tá. Só que eu tô acompanhando pela internet. Tô acompanhando pela internet. Só dá a Jade na internet, né? Não, é, só dá ela, pô. Não, mas eu tô acompanhando pela internet. E tenho visto. E, assim, a Jade é uma pessoa muito dedicada. Eu tenho certeza que ela tá mandando muito bem, mas... Eu confesso que eu não tô acompanhando, mas... Vou ver se eu consigo tirar o tempo pra acompanhar. Ai, que bom, viu? Parabéns pelo sucesso. Aproveita o prêmio, tá? Espero que você goste e que você fique pro after também. Valeu, tamo junto. É nóis. Obrigada. É com você aí. Hi, guys. Hello, boys. E o boy band? Well, man group, man band. Man band. Boy band is young. We started very young. And when we... The first time we came here was 20 years ago. First time we came to Brazil. But, yeah. Yes. Handsome is... Is... O tato a mão, né? Tipo, Handsome, Handsome. Handsome is... Our last name. Yeah, last name. Last name. Handsome is our last name. Three Brothers. And, yeah, we're... Keyboard, drums, guitar. Sorry? Keyboard, drums, guitar. And we're on tour, isn't it? We're playing concerts. It's been amazing. And happy to be here. Sorry? We've been playing concerts and they've been amazing. And we're happy to be at Multishow. I don't speak English. Speak Portuguese. My job, my job, don't like me. Well, we like you. But, 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 I am, I am, intercom, exchange, in London. Oh, you did. You're going to London. I am student. Amazing. Exchange student. Oh, wow. Sorry? You're an exchange student. Yes, yes. Six months. Ah. London is very nice. London is very good. Do you prefer pop, rock, pop? Yeah, it's rock. We make rock and roll. I mean, so it's rock, pop, rock. Yeah. But we like all music. Music is, makes people happy. Do you know Pablo Vittar, Gloria Groove? A little bit. We're learning. And tonight we're going to see everybody. Yes. What's your, your singer, what's your preferred singer? Preferred singer. Well, I mean, the music that made us want to play was, was Jackson 5, Michael Jackson, you know, soul music. Yeah. You know singer Brazilian? Brazilian, yeah. Brazilian singer, sorry. I think Zhao is performing tonight. I think that will be a good, good performance. Just Mia, I'm just excited to see her perform. Yeah. And there's a lot of different fans. Heavy by Band is the same you. Name is KLB. You listen? Do you listen? We're not familiar, no. Listen, KLB is very famous in Brazil. Okay. No, no is international, but is very famous in Brazil. Okay. We'll check it out. KLB Hansen. Sorry? KLB Hansen. Don't, no, is ugly. Three people is ugly. But, no futuro, já foram bonitos, tipo. Today, no, today, no is beautiful, but in past, it's beautiful, okay? Yes. I wouldn't want to be KLB. I wouldn't want to be KLB. You, sorry, 10? One, two, three. 10? You, you, one. 10 is them? We're just the three of us. This is the whole group. This is total. This is Hansen. The group singer in concert in Multishow. Do you know Multishow? Multishow? Yes. Yeah, we're here. It's our first time. We're here. Our first time. First time? First time in Multishow. Ah, first time. Yeah. Like? Do you like? It's fun, yeah. It's a party. It's hot. Sorry? It's hot. It's hot. It's hot. I am hot. It's hot. Do you like concerts? Of course, yeah. We love playing concerts. We have a show on Friday. We have a show here in Rio on Friday. Sorry? And we like watching concerts. That's why we're here. Okay. Thank you. You, you, you. Is beautiful. Is handsome. Oh, man. Thank you, baby. Handsome, okay? Thank you. Bye, bye. Ai, my first interview international. Ai, I'm so excited. I don't care what you say. I know I'm so excited. Nossa, I'm so excited. I'm so nervous. Nossa, I've been so excited. I've been so excited, guys. I didn't know what to say. Ai, where do you want me to say? Give me this one. Oi? Tudo bom? Agora é a Maju! É a fila, a fila do pão. Eu falei pra eles, eu tô com uma fila super selecionada aqui, entendeu? Tá mesmo, inclusive você tá no forno, né, amor? Que você tá só... Eu tô assando aqui. Não, mas tô bem em look de milhões. Eu pensei que você fosse mais alta. Você achou que era mais... É? Baixinha até. Engraçado, porque eu tô te olhando de cima pra baixo. Eu achei. Eu achei. É uma coisa que eu achei, entendeu? Ai, meu Deus. Para, mulher. Vai. Que susto, gente. Eu, hein? Ai, não é ninguém... Ai, é o João. Não, é que eu não tinha visto. E fala a sensação de estar aqui no prêmio. Tu já veio antes? Você já vinha antes? Claro, já vi, já cantei. Já estive aqui outras vezes. Inclusive, ano passado, a gente tava fazendo a abertura do prêmio. Cantei com a Xuxa. Foi incrível. Mas este ano... Tava aqui, eu sei, eu vi. Obrigada. Mas este ano... Você é podre, gente. Desconserta a gente, entendeu? Essa pessoa, ó. Mas este ano, eu vim pra apresentar o prêmio. Vou apresentar uma categoria, ainda não posso falar. Mas vocês vão ver já, já. Ah, eu queria saber... Dobar. Ah, tu não sabe também? Ai, amiga, olha, curti muito o prêmio. Curti mais que o ano passado. Que o ano passado, onde eu vi você no after? Não, eu apareci no after. Por quê? É uma festa que todo mundo dá aqui, sabe? Pro pessoal ficar... Não, vamos lá. Em 2019, eu estava no after. E o meu estado não foi o melhor. Então, eu resolvi me resguardar. 2019, eu não fiz. Eles já me contrataram, por algum motivo que eu não sei qual. Será que este ano... Será que este ano você fica aqui no after? Este ano é o after da Luz, gente. Então, eu acho que talvez o vá. Consegue me levar? Não que eu não tenha me chamado. Prova. Obrigada, linda! Curti muito o show, Nicole. É com você! Gente, eu estou aqui no tapete vermelho com o pai do ano, Eliezer. Meu Deus! Bem! Fri na barriga, né, gente? Pai de menina, Lua. Já sabe a música que ela vai dançar quando crescer? Ah, vai ficar muito difícil pra mim. Eu descobri ontem que o umbigo cai. Eu não sabia. Meu Deus, que pai é esse? Falei, como assim o umbigo cai, gente? Vamos ver uma coisa cada vez. Amigo, está lindo essa inspiração desse look. Eu estou morrendo de calor. A inspiração foi... Falei, quero uma coisa mais... Vamos brilhar, vamos... É comemoração, estou feliz. É lua, é brilho. É brilho. Me coloca um negócio legal aí, vamos embora. Tem algum show especial, alguma apresentação que você quer ver hoje? Quero ver da Ludmila, da Luísa, da Glória. Estou ansioso pra ver. Eu vi os ensaios dela, falei, nossa, vai ser um showsaço. Estou ansioso. E esse ano, como pai, você fica pra festa ou vai embora? Vou embora, né? Agora eu sou pai de família. A Vitor está me esperando em casa. Está lá. Eu vejo e volto pra São Paulo. Gente, ele está muito mais radiante como o pai. O olhinho está brilhando. Que bom te ver assim. Eu estou muito feliz, de verdade. Eu não sabia que eu queria viver isso, até viver isso. Isso é muito louco. Mudei. Eu estou muito diferente agora. Bom evento. Bom te ver. Obrigado. Tá, parabéns. Beijo. Beijo. Hoje eu vim pra conversar. Eu é, né? Está aproveitando mesmo, né? Eu estou. Veio pra conversar. Está suado, né, Blô? Está trabalhando bastante? Muito show está botando você pra trabalhar? Muito mais que você. Ah, está mesmo? E ganhando muito menos. Eu não estou trabalhando. Eu vim pra curtir, pra dar meu flow. Então nem sabe, né, quem vai se apresentar. Não sabe quem está concorrendo. Hoje eu não estudei, tá? Hoje eu vim aqui solta. Eu sei tudo decorado. Conta. O que é a primeira apresentação? Do prêmio? Da Glória. Da Glória? Sim. Ah, e ela não sabe. Nossa, e pior que ela não sabe mesmo. Mas eu acho que é da Glória. Porque ela apresenta o prêmio. Eu acho que não faz sentido se não foi a Glória, né, gente? Pelo amor de Deus. É. Porque ela apresenta o prêmio. É, ela apresenta o prêmio. Então acho que vai ser ela, né? Sim. Quando foi a Anitta apresentando, ela foi a primeira a se apresentar. E que mais vai ter aqui hoje, o blog? Amiga, a Glória. Quem mais? Vai ter a Lina. É, que a pequena apresenta. É o mínimo saber. A pequena Lô tá com um espaço maravilhoso lá. Só dela. Tu viu, amiga? A blogueirinha só sabe com quem tá trabalhando aqui, né, hoje. Quem tá fazendo... Amiga, é sério. A gente nunca foi tão valorizada que a pequena Lô foi esse ano, tá? É, ela tá com espação. Amiga, um fotão, o meu, eles pegam um 3x4, não sabem o negócio da minha avó, e cola com cola quente. O da pequena Lô é um treco, assim, surreal. Eu não acredito. É um gráfico maravilhoso. É um privilégio todo. Aliás, eu queria lembrar aqui que no último prêmio, o show eu travei as costas, fiz a live, quatro horas de live travada, não tive esse negócio ainda. Não, ninguém prestou uma emergência pra ela. Não, mentira, prestou. Veio bombeiro com a cadeira de roupa. É um novo algi... Ah, brincadeira. Eu passei pela Ivete Sangala, assim, dando oi. Foi, gente. E o pior que todo mundo sentado na live, e a Foquinha única em pé, eu falava, Foquinha, senta, e ela não sentava, tadinha. Eu tava assim, ó. Hoje vai estar ela lá, sentadinha, no ar-condicionado, vendo o prêmio. Lênia, minhas costas, ó, tô aqui, ó, posso até dançar. Eles vão sentir falta. Ano que vem, ó, ano que vem vai estar Foquinha aqui, eles vão sentir falta. Vamos ver, vamos ver. Amiga, curte o prêmio, tá? Que a fila ali tá grande. Mesmo, tem gente mais importante que eu, então eu vou deixar você pra falar com os famosos de verdade. Obrigada, viu? Bom trabalho. Ó, seu look, ó, tá muito pegante, tá? Tu não pode abraçar ninguém, não. Por isso que eu vim assim. Ih, veio expectativa ela, nossa. Eu tô aqui, gente, com a Rebeca, que foi ovacionada, gente, aqui por todo mundo. Rebeca, e teu look? Queimou? Gostou? Gostou do meu look? Não. Mas você nunca gosta de nada, né, Bologuinha? Você não tem gosto não, né? Não. É bom? É bom. Gostou. O que importa é que você gosta, amiga. Isso é o que importa. Mais um ano aqui no Prêmio Multishow. Não cansa, não? Não cansa. Eu adoro, né? Inclusive, você adora, né? Quando eu canto, você dança, fica fazendo deslize e jogo, né? Faça o mesmo, faça o mesmo, tá? E tá torcendo pra quem? Não sei. Não sabe mesmo? Não, mas eu quero ver as apresentações. Eu tô ansiosa por isso, que eu gosto. Qual? Mas a mais, tem que ter uma. A Glória. A da Glória. Todo mundo aqui fala, é a Glória, é o ano da Glória, né? É, né? Mas se você acha. Tô incomodando tudo, é isso. Ela te incomoda? Ela te incomoda? Tô incomodando tudo. Ah, tá, eu entendi. Ela tá incomodando muito. Ela tá arrasando, né? Ela tá arrasando. Fã. Ai, que bom. Bom pra ela também, que tem mais um. Ai, curte muito. Entendi. Feia, feia. Eu entendi isso? Não entendeu, não? Pra mim, não foi. Porque eu não sou feia, sou bonita. Ih, foi só você chegar que começaram a gritar. Feia, feia. Obrigada, amiga. Obrigada, Tião. Que show, a gente se vê depois, hein? Tu vai pro AFTER? Tem AFTER? Tem AFTER. Não fui convidada ainda. Então deixa, deixa pra lá. Deixa pra lá, que ela não fui convidada. Aqui. Ludi, você foi indicada a seis categorias. Como que é essa emoção? De dez categorias foi indicada a seis. É dona, não é? Tá todo mundo gritando. Cara, eu tô muito feliz com as indicações, porque a gente trabalhou muito esse ano. Gente, Ludi, não vai passar por aqui. As indicações, eu acho que são fruto do nosso trabalho. Eu tô pronta pra participar dessa grande festa, dessa comemoração da música. Tô muito feliz que esse ano, depois de muita conversa com o canal, com todo mundo, várias pessoas que eu admiro e que tão bombando. Hoje tão aqui, sendo valorizados, recebendo indicações, convidados pelo prêmio. Então eu tô muito feliz. Vários amigos meus, eu tô muito feliz hoje. Ludi, e depois dessa pandemia, voltar, tá em contato, como que foi o período de pandemia fazer não ter contato com os fãs e agora ter o contato com os fãs? E aí, Caricola, eu não consigo ficar séria, Caricola. Mano, agora tá uma delícia, né, gente? Cara, foi um tempo difícil, né, esse tempo da pandemia, ainda mais pra gente, no entretenimento, pra mim que faço show, que tô sempre ali em contato com a galera. Ter que ficar afastada de todo mundo foi um dos piores momentos da minha vida. Então hoje, podendo estar voltando no prêmio, com todo mundo aqui presente, gostados, juntos, felizes com saúde, tá sendo uma graça, né? Me sinto abençoada disso aqui hoje. Amiga, e essa inspiração desse look, pelo amor de Deus, que coisa chique. Então, me perguntaram qual era a inspiração. Eu tenho que agradecer o meu personal style de novo, que é o Alê. Eu tava sem nada na cabeça, sem ideia nenhuma, e ele veio, olha isso, colher. Menina, também quero ficar sem nada na cabeça. Nada na cabeça. Você contrata a gente boa, amor. É. Muito linda, boa sorte no seu show, tá? Te amo. Dona torcida aqui. Eu tô aqui no tapete vermelho com a Bruna, gente. Gente, meu Deus. Bruna, que look lindo. E aí, amiga, gostou? Tá aprovado? Meu Deus. Gente, tá me lembrando um pouquinho da Eutine Hills, tá, Bruna? Porque o arroz é tão lindo, tão lindo, pessoalmente. Eu sou suspeita, porque eu admiro muito o trabalho de vocês. Como tá sendo essa indicação pra seis categorias dessa noite? Olha, eu tô aqui torcendo pra Lud ganhar, porque ela merece muito. E Maldivas tá concorrendo também, que é uma música feita para mim. Então imagina, nossos fãs votaram muito, foram mais de 15 milhões de votos que eles fizeram. Então, meu amor, algum prêmiozinho a gente tem que ganhar, né? Música inspiradora de Maldivas. E acho que a música tem tudo a ver com a música brasileira, né? Amiga, e essa inspiração pra esse look dessa noite? Amiga, ousada. Eu gosto de ser ousada, né? Mas você sabe, você me conhece. Eu falei pro meu estar, tipo, era ele que eu falei assim, quero vir ousada. Ele falou assim, então tá. Aí ele foi e me mostrou esse look e eu aceitei de primeira, porque olha isso aqui. Tá lindo demais. Meu Deus do céu. Mas tá um ousada chique, viu? É um sexo sem ser vulgar. Boa sorte. Você sabe que ela faz parte dessa história, que tu já dançou muito com a Lud, agora não tá mais dançando, né? Mas assim, você fala que não tá dançando, só trabalhando, né amiga? Porque eu vejo você em todos os shows dançando igual, tá? Não, o que eu posso é acompanhar ela, quando eu puder, eu acompanho. Ai, meu Deus. Faz eu chorar não, amiga. Boa sorte, tá? Vou estar torcendo por você. Tchau. Tô aqui com a Fly, gente. Fly bem estilo Madonna, né? Sabe que a Madonna foi o ícone que fez os peitos de cone, né? Pois é, ali acabaram de falar, você se inspirou na Madonna? Eu falei, não, mas realmente, instintivamente sim. É que você é jovem, por isso que você não sabe, amiga. Isso, já usei a inspiração da Madonna no meu clipe. Ai, tá. Muito pop, né? Muito pop, você achou? Você tá mega pop, ó. Um chapéu Lady Gaga, uma coisa meio Madonna. É bom que segura, né amiga? Já põe tudo aqui, dá uma segurada. Não, é, e parece até que meu peitinho é menor aqui, ó. Tá legal. Ficou menor? Ficou parecendo menor. É, né? Porque tá uma coisa... Um tapa que deu. Tá tão linda. Você achou, amiga? Sei. Gostou do corte de cabelo? Gostei, eu acho que você tá mais moderna, mais jovem. Ai, gente, eu vou. Me dá um beijo, sério. Qual minha pra... Essa é o primeiro prêmio multishow? Ai, é. Meu primeiro prêmio multishow. Tá meio ruim, né? Acho que tá. Eu sabia que ela ia causar. Não, tá maravilhoso. Acabei de entrar, mas eu já tô sentindo um clima, uma energia, uma coisa boa. Tudo que tem muita música, aí eu me envolvo ali, eu fico me sentindo no meu habitat natural. É bom, né? Porque já é uma festa, já põe música também. Sim, a gente já prestigia ali os nossos artistas nacionais. Fico muito feliz. Mas sempre tem alguém que a gente não quer ver, né? Ó, eu não tenho, né? Porque eu sou a favor dos artistas ali, ó. Aí, pessoalmente, assim, falando, assim, sabe? Separando trabalho pro pessoal. Tem uma pessoa... Sempre tem, né? Vamos ver, vamos ver, eu vou ver. Eu não lembro de alguém ninguém no momento. Você tem vários, né? Ah, tem um ou outro. Porque ele não vai muito, assim, com a minha cara. Não. Fazer na média aqui. Sim. Aham. Sou paga. Mas tudo bem. Beleza, tá sendo paga. Você tá torcendo pra alguém? Aqui, eu tô torcendo pra todo mundo. Não, mas tem que ter um. Tô torcendo pra... Não é sabonetando, não. Mas eu fico... Mas eu fico feliz, assim, de ver todos os artistas, artistas revelações. Eu fico feliz de todo mundo. Em breve, eu quero estar aí também. Ai! Contra a minha, hein? Não, eu torço muito por você, hein? Eu torço muito mesmo. Vamos ver, né? Vamos trabalhar ano que vem, depois, depois, depois. Esse ano tu não quis trabalhar? Eu não quis trabalhar, não. Não é que você falou, vamos trabalhar ano que vem? Não, é porque na verdade eu tava encontrando o meu estilo, assim, que eu mais me identificava. Então agora eu encontrei meu caminho ano que vem, você vai ver. Vai ver, com certeza. Já veio, você que não sabe ainda. Já veio, você vai ver. Muito obrigada, amiga. Eu que agradeço. Simpatiquíssima ela, gente. Carismatiquíssima ela. Um pouquinho ácida, um pouquinho ácida. Mas esse é o show da blogueirinha. Obrigada, pode ir. Beijo, gente. É com você, Nicole. Oi, blog. Oi, blog. Tô aqui no tapete com ninguém mais, ninguém menos que a Bianca, maravilhosa. A dona do Ai Preto. Bianca, que linda. Qual foi a inspiração pro Luque? Ah, a gente pensou numa parada meio astronauta, sabe? Meio futurista. Gostou? Nossa, tá maravilhosa. Gente, toda de branco. A Marquinha em dia. E hoje ela vai se apresentar no palco com L7, com o Leno e com o... A gente vai cantar Ai Preto, performar Ai Preto. O Leno vai fazer uma performance, né? Que o Leno é babado. E a gente vai entrar fazendo a performance junto com ele como convidado. Vai ser mara. Ai, Preto. Ai, Preto. Ai, Preto. Que voz linda. Eu amo. Boa festa. Vai ficar pra festa hoje? Com certeza. Se não ficar, não sou eu. Tem torcida aí pro... Tem torcida pro Melhor Cantor do Amo? Tem. Tem torcida. Eu tô torcendo pro Leno. Tô torcendo pro Leno. Tô torcendo pro Leno. Não precisa nem perguntar, né? Mas é difícil, assim, tem uma galera concorrendo aí que tá... Tá forte. Tá difícil, tá difícil. Obrigada. Que bom te ver. Obrigada a você. Eu não sou adicada, mas é aquele ventilador. Dá uma... Um empoderamento, assim, ó. Amiga do céu. Era vento, era a voz. Pequena, lou. Tô aqui com a Pri Alcântara, que fez um show maravilhoso. Cabelo voou, o look. Ela entregou tudo. E a voz, né, gente? Obrigada. Obrigada, obrigada. Eu amei. Multishow, obrigada por ter deixado eu trazer Priscila ao vivo pro prêmio Multishow. Eu não imaginava. Fiquei muito feliz, obrigada. Obrigada, amor. Vai ficar pra festa? Lógico. O lookinho tá pronto. Tá linda, gente. Olha aí, olha aí. Que coisa linda. Ai, que voz maravilhosa. A Pri Alcântara, ela canta muito, gente. Esse cabelo voou nessa performance que ela fez hoje. Eu tô aqui, olha... Blog, eu tô aqui com... Oi, maravilhoso. Tô com o Jonathan Fera, aqui no Tapete Vermelho. Que foi indicada o melhor instrumentista do ano. Olha o look, gente. Jonathan, como que é... Isso aqui é do Apartamento 03. Lindíssimo aqui. Hoje é uma luta especial, né? Tinha que ter uma luta especial. Falei... Eu não sei se eu vou ganhar o prêmio, mas pelo menos o mais bem vestido do indicado é você. Lindo demais. Como que é a sensação de ser o primeiro ano indicado ao melhor instrumentista? Ah, eu tô muito feliz, assim. Minha música é uma música disruptiva. Eu sou um cara preto pianista de Madureira. Eu tenho uma música que vem do subúrbio e que nasce num lugar totalmente fora de contexto do que esperavam de mim. E poder minha música chegar em vários lugares do Brasil e do mundo. E hoje estar aqui no Multishow, pra mim, traz um lugar muito importante de pesar mesmo. De falar assim, pô, tô chegando em lugares que eu não imaginava que eu pudesse chegar quando eu comecei. Então, isso pra mim é importante pra níveis que eu não sei nem expressar, assim. E tô muito feliz mesmo de estar aqui hoje, assim. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. Você vai ficar hoje pra festa? Quero saber quem vai ficar pra festa. Eu vou ficar nessa festa aí, porque eu quero badalar hoje demais. Não quero nem saber. Hoje, só amanhã. Tem alguma torcida especial, assim, pra... Uma torcida especial pra o quê? Pra melhor show, melhor conteúdo. Ah, eu não sei, eu não sei. Se você arriscar, né? É, eu gosto muito da Isa, tô torcendo pra ela também. A Ludmilla também. Então, é difícil trazer esse... Mas, enfim, tem que vencer os melhores, né? Sempre. Obrigada, amigo. Obrigada. Blogueirinha, como tá aí, amiga? Gente, agora estou aqui com o MC Sofia. Sabe o que eu mais gosto de você, amiga? Que você é discreta. Ah, amiga, eu nem quero chamar atenção, entendeu? Nem preciso disso. Não precisa, amiga. É o seu primeiro prêmio em Multishow? Minha primeira vez, tô super feliz, ansiosa. Tá mesmo? Ah, eu tô, né, amiga? É um sonho realizado. Ah, é mesmo, sabe? A primeira vez que eu vim também, achei... Nossa, que sonho, gente, tá aqui. Nossa, eu achei que eu ia... Nossa, Multishow, começa Multishow, depois vai pra Globo, vai fazer novela. E aí, o que aconteceu depois? Quatro anos aqui. Não digo que eu tô só feliz. Mas tô aqui, gente, que eu importo que eles estão sempre me chamando. Ah, eu vim representar o LED, né, gente? Ó. Tô assim. O LED, sim. Mas você vai desligar pra ver a premiação, né? Será? Não sei. Eu vou mandar uma rima ainda pra vocês, né? Então... LED, luz e educação. Isso mesmo, gente. Ó, esse projeto tá babado. Sim, com certeza. Tá torcendo pra alguém? Tem um favoritismo hoje? Então, dessa vez eu não estou na categoria, né? Então eu tive que ir votar em outra pessoa. Brincadeira, gente. Então, tem vários artistas incríveis que eu sou super fã. Eu vou pra Ludmilla, né? Cantei com ela, então eu tô torcendo pra ela, pô. Mas tu já teve alguma categoria? Não, do Multishow ainda não, né? Ainda. Jogando aqui pra ver se ano que vem, né? Amiga, ninguém perde a oportunidade. Sim, com certeza. Não perca. Muitos que pediram aqui foram depois. É, entendeu? Então eu tô pedindo aí, jogando os hashtags MC Sofia 2023 no prêmio Multishow. Ah, e você tá torcendo pra Ludmilla? Isso mesmo. Só pra ela? Não, pra Ludmilla, pra Isa, pra Gloria Groove, pra Pablo Vittar. Amor. Mas esse ano a Isa não tá, nem a Pablo. Mas eu tô torcendo pra elas, amiga, entendeu? Eu tô te atorcendo. Não, a Isa tá sim, a Pablo que não. É, então tá. Então vai Isa e Ludmilla. Fica aqui também, gente. Não fica não, deixa. Acho que a Isa é melhor não falar nada, sabe? Mas é melhor deixar pra lá mesmo. Deixa abaixo. Obrigada, amiga. Curte muito o prêmio. Já tô amando. É com você. Oi, blog. Oi, pequena. Alô. Eu tô aqui com a Jess, do Big Brother. Queria saber... Olha como tá linda, gente. Toda brilhosa. Toda brilhosinha me querendo. Jess, tem alguma torcida especial essa noite? Ah, eu vou torcer pra Isa, que eu admiro demais. Inclusive, eu fiz parte da academia, né, do Multishow, do prêmio. E indiquei ela em várias categorias. Então, eu tô muito na torcida pra ela ganhar. Aí que tudo. E vai ficar pra festa hoje? Com certeza. Já vim de macacão pra ficar mais fácil pra dançar, né? Qual é a música da Isa que você mais gosta? É fé? Atualmente é fé. Mas Dona de Minha, antes, era uma das que eu mais gostava. Vamos te ver. Obrigada, amiga. Boa festa, tá? Blog, conta aí, blog. Blog, eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que Tiaguinho. Olha, isso que é amor, né? Carol já secando aqui, Tiaguinho. Tiaguinho chegando no tapete vermelho. Meu Deus, é um posto de amor esse casal. Tem que ser. Viva o amor, cada vez mais. Tiaguinho e Carol, como que tá sendo pra vocês estar na noite do prêmio hoje, depois dessa pandemia, que a gente ficou tanto tempo longe dos fãs, é diferente fazer show com a presença dos fãs, Tiaguinho? Com certeza. Viver esses tempos que a gente nunca imaginou viver, né? De ficar longe do povo. A gente que é acostumado com esse calor do povo, com essa energia. E música precisa disso. Música precisa dessa troca. Que bom que a gente tá de volta. Que bom que tem esse prêmio maravilhoso de novo, né? Com pessoas. Esse prêmio que faz parte da história da minha vida. E tomara que seja uma noite linda. Você pode dar um spoiler do que vai ser sua apresentação hoje? Claro, vou cantar hoje músicas que fazem parte da minha carreira, como Falta Você, deixar tudo como tá. E também músicas que eu regravei num álbum novo meu, chamado Meu Nome é Thiago André. Um álbum onde eu cantei músicas que eu cresci ouvindo, de arquitetos da nossa música brasileira, como Gilberto Gil, Tim Maia, Elisa Regina. Hoje aqui vai ter Gilberto Gil, vai ter Tim Maia, tem Jorge Vercilo. Muita coisa boa. Vamos ficar pra festa hoje? Vamos, vamos ficar pra festa. É a minha primeira vez aqui no Multishow. Né? Esse evento maravilhoso. Tive, claro, a oportunidade de acompanhar na TV, nas redes sociais. Mas hoje aqui, prestigiando o meu amor. E vamos curtir. Fora o Thiaguinho, tem algum ídolo que você encontra por aqui hoje? Ah, eu sou muito fã da Glória Groove, da Isa. Tô numa torcida aí. Boa festa, bom evento, bom show. Boa sorte aí. Obrigado você também, Nicola. Tá linda, maravilhoso. Vocês que estão. Boa sorte. Eu tô aqui no Tapete Vermelho com ninguém mais que David Brasil. Quando o tema do evento é mais perto do que nunca, a gente tá falando sobre fã. Ninguém melhor pra falar sobre a presença de fã, o carinho de fã. A falta que os fãs fazem depois da pandemia. Que David, que é uma pessoa super querida por todo mundo. David, como que é depois dessa pandemia estar aqui de volta no prêmio Multishow? Eu queria saber também se você tem uma torcida hoje. Olha, é assim, uma alegria que é uma energia que só quem está presente sabe. Aqui é uma sinergia e é totalmente diferente de online. Então, aqui é um calor, é bom demais. Hoje eu tô na torcida. Nós aqui, nós somos amigos de quase todos os sindicatos. Então, nós ficamos numa saia justíssima aqui. Mas eu falei só com a Ludmilla e ela só falou uma coisa. Hoje, o bagulho vai ser doido. Então, tô na torcida por Ludmilla que vai arrebentar. Amigo, e... Ai, meu Deus, deu branco aqui. Deu branco lá cedo. Ó, a gaguia muda. A gaguia muda. Ficou muda. Misericórdia. Vai ficar pra festa hoje? Eu vou sim ficar. E vou ver se eu dou um beijinho na boca, de preferência, de um que passou aqui agora bem famoso. Ele tem que beber. Obrigada, David. Desculpa. E é isso, gente. Feliz Natal. Tingo Bell. E esse look é inspiração? Olha, esse look é de um cara maravilhoso lá de São Gonçalo. Uh, sapato. Olha, eu fui lá em Paris comprar. Aí, olha aqui. Aí, pra... É compor Paris, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Maravilhoso. Boa festa, amiga. Obrigado, meu amor. Miau! Gente, tô aqui com a Valesca Popozuda. Nossa, veio sexo. Igual você, né? Falei, tá falando... Ah, agora tá falando que eu tô sexo. Antes falou assim, tá horrível. Então, tô brincando. Como tá pra mim? Como que é pra você estar aqui hoje nesse prêmio? Gente, é o que eu falo. É muito bom prestigiar. Eu acho que já quando você é indicado, já é um prêmio, já é uma vitória. Já tá sendo indicado. E hoje tá aqui, né? Depois dessa pandemia, já tem tempo. Hoje o prêmio voltando. Poder tá prestigiando aí nossos amigos, nossos parceiros. Né? É só vitória, gente. Esse calor humano, tá perto, gritaria, povo. É tudo que a gente gosta. Nossa, dá toda uma diferença, né? Com o pessoal aqui. Nossa, da última vez que teve, acho que foi só muito fechado. E eu, ó. Aí a gente gosta do povão, tudurido. Você vem todo ano? Sempre, todo ano. Quanto gosta? Eu amo. Eu amo prestigiar, meus amigos. Ah, isso que importa. Eu amo prestigiar. Mesmo que eu não esteja, eu já concorri uma vez. Né? Não levei nada. Entendeu? Mas, enfim. Mas é outra coisa, né? Também, né? Exatamente. Mas eu amo prestigiar, sabe? A galera da música. Eu acho que não só a galera do funk. Mas prestigiar qualquer estilo musical. Sabe? Seja ele o pop, o funk, o hip-hop, sabe? O rochê, o pop. Enfim. Não toque só pra prestigiar. É, mas o Jão canta música triste, né? E você não falou do Jão, sabe? É, o Jão é pro pop, né? O pop, né? O hip-triste, tipo. Mas ele tem os fãs que gostam dele. Eu também curto algumas músicas dele. Mas, tipo assim, tô aqui pra curtir o festival. Não, porque tu gosta mais do Jão. Entendeu? Algumas. Agora eu não gosto. É da puta. Amiga, curte muito o prêmio. Curte muito e vai ficar pro after. Você gosta do Jão? Canta aí pra mim. Eu não gosto do Jão. Canta. Obrigada. Gente, olha com quem eu tô aqui. Meu Deus do céu, misericórdia. Vitão. Eu tô me passando no calor, tu não tá, não? Tá quente, amigo. Menino do céu. Ele canta, ele é estiloso. Eu não sei o que que falta nesse menino. É talento em tudo, gente. Tem alguma torcida especial hoje, Vitão? Alguma o quê? Torcida especial pra, assim, pra melhor show, melhor... Alguma conhecida especial? Alguma torcida. Tem alguma... Alguém... Algum amigo que você esteja torcendo em especial como melhor show, hit do ano? Hum... Não entendi a pergunta, perdão. Se tem algum amigo que você tá torcendo em especial. Ah, tá. Cara, tô torcendo pela Tachi Tracy como dupla do ano, que inclusive é a categoria que eu vou apresentar. Vai ser a minha primeira vez apresentando uma categoria do prêmio. Eu e a Majur vamos apresentar, tô muito feliz. E tô torcendo por elas hoje, assim. É o que me vem na mente agora. E Vitão, depois dessa pandemia, depois dessa pandemia longe dos fãs, assim, fazer o show sem os fãs, agora essa volta em contato com os fãs, tá sendo diferente pra vocês cantores? Sim, tá sendo... Ah, é muito gostoso, acho que pra todo mundo, né? Eu, em todos os lugares que eu vou em que tá tendo show, todo mundo tem essa sensação de que a gente venceu algo muito tenebroso, assim, de que a gente venceu um momento muito difícil da humanidade, e é muito gostoso poder expor a nossa arte novamente, poder colocar tudo pra fora que a gente precisa novamente, então será muito bom. Obrigada, Vitão, bom evento. Bom trabalho, viu? Blog, conta aí. Vai começar o show agora. Eu amo. Amiga do céu, você não sabe quem chegou aqui, o Júnior, gente, do Sanji Júnior. Ai, meu Deus, o que eu faço? Pega uma água meia bana, porque olha, dig dig bom, dig dig bom, vem brincar comigo. Ai, Júnior, que emoção. Tudo bom? Como que tá a expectativa pra assistir o prêmio? Tem algum show específico que você quer acompanhar hoje? Então, na verdade, eu vim com uma missão hoje de apresentar a categoria de show do ano, e quero curtir a primeira, só faz tempo que eu não venho pessoalmente, os últimos anos eu acabei vendo pela TV, então hoje vai ser gostoso de curtir. Como que tá sendo essa volta de contato com o público depois da pandemia, que vocês fizeram shows sem poder estar em contato com os fãs, e agora tá em contato com eles novamente? Então, a pandemia foi bem puxada, assim, e essa distância, esse isolamento, eu fiz um isolamento bem barra pesada, e tá sendo muito gostoso poder voltar, sentir a vida pulsando de novo, encontrar as pessoas sem medo, sabe? Isso tá sendo libertador novamente, tá sendo muito bom. Vai ficar pra festa hoje? Vai ter que ficar, né? Já tô aqui, né? Será que algum dia eu vou ver o Júnior numa festa? Que é difícil o acesso, viu? É difícil encontrar em festa. Depois que o Júnior virou pai, é mais difícil encontrar ele em festa. É verdade, eu sou um cara mais comportado hoje em dia, isso é um fato. Obrigada, Júnior. Boa premiação, viu? Papatinho, que é pai do Lennon, né? A gente sabe que o L7 aqui é o grande responsável, eu já assisti um documentário falando da parceria deles. Como que é pra você ver o Lennon sendo indicado pro hit do ano, música do ano? É, muita satisfação, o Lennon é um artista incrível, um moleque muito especial, e chegou pra somar muito na minha carreira como produtor também. A gente se completa junto, a gente gosta de trabalhar, então, esse é o resultado de muito trabalho, de vários dias e noites virados no estúdio. Ele chegou aqui há uns dois anos atrás como revelação, hoje ele tá com concorrendo como artista do ano, e tá fazendo show também, fazer show também, então eu tô amarradão. Eu também tô participando aqui, tô concorrendo como produtor musical do ano também. Então é isso, tô aqui pra curtir também, pra rever os amigos, o importante é ver a galera aqui, eu ter presente, e é isso. Gente, Papatinho toca a mão, vira ouro. Falou em produtor musical, falou em Papatinho, é sucesso sempre. Eu sou fã, tô fingindo costume aqui, viu? E como que é também, Papatinho, o contato, essa volta à pandemia, esse contato com os fãs novamente? Pô, muito maneiro, porque em 2020 eu fiz show aqui, tava na pandemia, então não tinha público, né? Então, muito maneiro tá de volta, a gente ficou fora do palco, que é o que a gente vai fazer show também, bastante tempo, e muito bom, dá até mais valor de estar aqui agora, convivendo junto com o público, muito maneiro. Tô com o marradão. Obrigada. Valeu, eu agradeço a vocês. Bem que eles trabalhando o meu carisma, tô trabalhando social media. Eles pediram, corta o cabelo, faz uma pranja, você tem tudo pra ser a nova Titi. É, então. Tu foi demitida ou não, né? Aí foi? Não, não é não. Eu tenho um filho pra criar, né? Foi? Gente, você foi contra a minha? Não, não fui, não fui, não. Então, pela primeira vez em 10 anos me liberaram de trabalhar no prêmio, eu acho que é porque descobriram, né? Finalmente que eu tenho 6 hérnias nas costas e ficar nesse tapete vermelho com salto quanto? Salto 15. Tem que ser novinha, deixa pras minhas de 16 anos. Nova, é 16, 15 pra 16 ainda. Nossa, é debutante. Então vai curtir o prêmio, amiga, aproveita, que ano que vem você vai estar melhor e eles não vão deixar. Não, pior que eu tô liberada, né? Eu tô... Ah, tu veio trabalhar mesmo? Eu não vim trabalhar, eu tô só de por ti mesmo, assim. É que é diretoria, né? Ah, e é pé quente, contato quente que tu tem. Não, não, eu sou diretoria. Ah, tu é diretoria? Sério? Esse negócio de uma só globo, eu sou a sua chefe. Mentira! Pô, podia aumentar meu salário, né? Sei, passa lá no RH, depois a gente conversa. Ah, eu passo sim, mas é pra demitir não, tá? É pra aumentar o salário. E se continuar com essa franja aí, tá fazendo concorrência. Ih, você já é diretora, quer mais o que eu, hein? Tá aqui só. Gente, Nicole, ficou um climão aqui, amiga. Passa pra você aí, amiga, sério. O que que aconteceu, amiga? Ficou, amiga, a Tite aqui. Porque a Tite tá de chinelo e eu perguntei, amiga, você tá curtindo? Ela não gostou, sabe? Ai, meu Deus. Mas vai dar tudo certo, amiga. Sério, ela tá chateada. Não, mas o pior de tudo é que ela agora faz parte da direção. O blogueirinha, eu tô aqui com a Mari Gonzalez, amiga. Tá só amiga de entrevista também, tô aqui com a Mari Gonzalez. Mari maravilhosa, toda trabalhada no terninho, ó. Elegantérrima. Quem dita a moda é ela. Mari, tá torcendo pra algum amigo especial hoje? Tô. Ai, vou falar já, vou me posicionar. Glória. Tem que levar prêmio esse ano, né? Além de Glória, mais alguém? Glória. Ai, gente, é que eu... É, tem vários. Tem o... Ai, o Jão. Eu amo o Jão. Mas assim, pra ganhar esse ano, eu quero a Glória. Ela tá concorrendo a várias categorias. Hit. Há seis categorias. Todas, né? São dez categorias, a Glória tá... E aí tem Vermelho, A Queda. Ela vai ganhar, certeza. Tô aqui na torcida. E vai ficar pra festa hoje? Ah, claro. A gente veio pela festa. Você vai ficar? Eu vou, vou. Vamos curtir juntas. Vamos curtir. Obrigada, Mari. Obrigada. Boa festa. Oi, galera. Gente, Bárbara. Tô aqui com a Bárbara Labris, a DJ maravilhosa, que eu amo. Bárbara. Que saudade. Boa noite. Boa noite. Amiga, tá torcendo por alguém especial? Do quê? Aqui hoje? Ludmilla. Amém. Lud. Vive na casa de Lud fazer no churrasco, né? É tipo, amiga, né? Eu acho que... Ela é a menor força. Hã? Eu acho que vocês representam muitas mulheres. Vocês têm muita força. É muito importante pra nós, mulheres, a opinião de vocês. Não, além dela ser super talentosa, ela é uma inspiração pra mim, né? Ela é absurda. Ela representa nós em vários sentidos, tá ligado? De talento, independente, homossexual, namora uma mulher. Eu também sou, então ela é referência pra mim, real. Ai, que lindo, gente. Eu amo mulheres fortes. Bárbara Labris é uma DJ que a gente admira, ama, que representa nós mulheres com certeza. Obrigada, amiga. E você também, tá? Vai ficar pra festa hoje? Óbvio, você vai. Eu vou. Eu também. Eita, é que tudo. É nóis. Pessoal, eu tô aqui no tapete vermelho. Olha quem acabou de chegar. O Rafa Portugal. Ai, que tudo. Rafa, tem alguma torcida especial hoje pra premiação? Eu tenho, mas eu não posso falar. Sabe por quê? Como eu vou apresentar uma categoria? Hoje eu apresento o melhor álbum, então eu meio que tô guardando essa pessoa no coração. Tô na torcida, mas não vou contar. Só quando eu aparecer aqui, ah, armado. Então eu vou deixar. Ai, meu Deus. Vou contar quem é lá no nosso grupo que a gente tem, famosos fofocam. Ai, fica a dica. Lá eu conto. Temos um grupo bom. Lá onde rola o Bafafai é lá. Quero saber se vai ficar pra festa hoje. Fico pra festa. Vou tomar um negócio aí. Boa festa, Rafa. Obrigado, meu amor. Arrasa.